A editora do Brasil tem o compromisso de oferecer soluções pensadas para melhorar o processo ensino-aprendizagem. É com essa missão que apresentamos nossa seleção de livros para o PNLD 2018. Obras desenvolvidas por educadores não só especialistas, mas também apaixonados por educar. Gisele Yaga dedicou sua vida ao inglês e é uma das autoras do livro de inglês Your Turn. Eu acho que o trabalho do autor envolve uma crescente aprendizagem, buscar cada vez mais por aprender coisas novas. E eu sou muito assim na minha vida pessoal. Como fazer com que esse aluno preste atenção na minha aula? Como fazer com que a aula seja mais atrativa para ele? No primeiro momento a gente pensou em uma abordagem um pouco mais minimalista. O livro traz a medida certa de um conteúdo atualizado e articulado com a realidade dos alunos, dando mais significado ao aprendizado e tornando as aulas mais atrativas e dinâmicas. Mais importante do que saber o nome do tempo verbal, do verbo que ele está aprendendo e quais as regras é saber usar. Para a vida, não só que fique para uma prova no final do ano para ele passar de ano. Trechos de filmes, por exemplo, ou com as capas dos DVDs, ensinar esse aluno que tipo de leitura que ele pode fazer através disso. Oferecemos recursos que facilitam o planejamento das aulas, trazendo organização e versatilidade para o dia a dia do professor. Nós pensamos em oito unidades, a gente ainda tem, a maior parte das escolas ainda trabalha com o sistema bimestral, então a gente sabe que dentro do calendário essas oito unidades são possíveis de serem cobertas. E nós temos vários apêndices, tanto os apêndices que vêm depois de um bloco de duas unidades, como apêndices que vêm no final do livro e que permitem que o professor seja flexível com esses apêndices. Todos os textos são textos autênticos, são textos que foram publicados em algum lugar, que circularam em algum lugar. Para que você prepare esse aluno a ler diferentes gêneros textuais e se prepare para uma prova de vestibular e do Enem, que é de fato o que eles pedem hoje. Oferecemos recursos digitais e materiais de apoio gratuitos em nosso portal educacional, como banco de questões, avaliações, planejador, sequência de revisão, planos de aula em vídeo, matrizes curriculares, planejamento, matrizes Enem e planos de aula em PDF. Gostando do material, ele passa a entender um pouco mais como funciona a língua e para que ela é importante no dia a dia dele. Uma obra completa, feita por quem conhece a sala de aula e tem como missão pessoal educar. Editora do Brasil PNLD 2018. Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome.